Uma igreja, quanto mais fiel ela é, mais perseguida ela é, vocês concordam com isso? Por exemplo, você pega a igreja de Laodiceia, é uma igreja que não tem perseguição O diabo Paulo, fica tranquilo, você está morno na presença de Deus E hoje eu estive analisando, irmão, sobre a questão de doutrinas heréticas Teve um certo grande pregador por aí, ele é calvinista Ele disse o seguinte, no antigo testamento, dependia do homem Mas o novo testamento, só depende de Deus É muito bonito você ouvir isso Mas é como se você dissesse a Miriam, se Miriam, agora no casamento só depende do seu marido Não depende de você, você acha que isso é certo? Não Depende dela também, só o marido dela é fiel? Não, ela também tem que ser fiel Só o marido dela paga as contas? Não, ela também tem que ajudar Só o marido cuida da filha? Não, ela também tem que cuidar Então irmão, o diabo, ele mascara muito bem a heresia Então o diabo, ele diz para você, hoje, só depende de Deus O que ele está dizendo, pastor? Não precisa jejuar Você não precisa ser um homem zeloso Está tudo na mão de Deus Quer dizer, o senhor vive uma vida sentado E esperando Deus fazer E é isso que a Bíblia diz? Não Por isso que diz o capítulo 3 aqui de Colossenses Que temos que mortificar a carne Então, entenda bem Paulo quando escreveu esse capítulo 2 Inclusive o capítulo 2 é o capítulo central da epístola aos Colossenses Paulo, ele foi procurado por um presbítero chamado Epáfra Ele estava dizendo, Paulo, eu não estou conseguindo controlar essa situação O que está acontecendo aqui, irmão? Existe uma facção que juntou três heresias A primeira O conhecimento judaico da lei de Moisés Segundo Eles eram gnósticos Ou seja, eles acreditavam que tinha uma revelação acima da Bíblia Terceiro Era um povo extremamente religioso, pastor E outra coisa, é difícil o senhor entender Quando um filho do diabo se manifesta Nós já reunimos com um dele O senhor sabe do que eu estou falando Então, entenda bem O apóstolo Paulo usa aqui No versículo 4 E digo isso Que ninguém vos engane com palavras persuasivas O que é a palavra persuasiva? A palavra persuasiva, irmão, vem de persuasão O que é isso? Uma palavra que te convence Uma pessoa com a roupa de homem de Deus Diz assim Todos somos filhos de Deus O que é que você ia achar disso? Oh, maravilha O cachaceiro que não quer se converter Fala, eu sou filho de Deus Então, eu vou para o mesmo céu que o crente vai Alguém olha para você e fala Não, a salvação é unicamente pela ação de Deus O homem não consegue entender a salvação Você fala Que coisa linda de ouvir Alguém diz para o senhor assim Olha Deus, por misericórdia, quis salvar alguns E o senhor está no meio dos eleitos Quer dizer que Deus não quis salvar os outros Então, entenda bem, irmão Satanás, ele mascara a palavra dele Atrás de um público Com a roupa de um pastor Então, tem muita coisa que é mal entendida na Bíblia E outra coisa As mentalidades religiosas são as mais perigosas Nós temos que tomar cuidado Ecumenismo É uma palavra muito bonita Você vai ver a LBB, por exemplo Igreja cheia Pessoas que se amam Se entendem Mas ali aceita Homossexualismo Ali se pode beber Ali se pode fumar Desde que você ajuda o próximo Então, o céu para eles é conquistado por boas obras Então, você vê todas aquelas bandeiras bonitas Você vê toda aquela festa muito bem ornamentada E você fala Jesus está aqui Eu tenho que estar aqui E não está Não está Porque a salvação É para aquele que recebe a Cristo E carrega a cruz Não é só para aquele que diz Que aceitou a salvação E não paga o preço Porque nós sabemos O senhor é mais antigo do que eu O senhor foi meu pastor Eu fui mentoreado pelo senhor Que existe a santificação Então, hoje em dia Existe o evangelho da irresponsabilidade Onde a pessoa espera Deus fazer tudo E ele não faz nada Só que é o seguinte O que Paulo está falando aqui é o seguinte Existem palavras persuasivas Palavras que vão te enganar Versículo 8 Paulo diz o seguinte Cuidado para que ninguém Vos faça presa sua Em outra tradução Vos enrede O que é que enredar? Quando você quer pegar o peixe Você joga uma rede E pega o peixe Então, entenda bem pastor Existem muitas pessoas Bem intencionadas De ir para a igreja Pessoas que querem servir a Deus Só que o diabo Quando percebe isso Que a pessoa deixou a parte podre do pecado Ele vai tentar mostrar A parte mascarada do pecado Porque o diabo É um ser também religioso Por isso que ele usa Pedro Você vê que o evangelho de Marcos Diz que Pedro Repreende Jesus Quando Jesus fala Olha Eu vou morrer por vocês Diz que Pedro Chama a atenção de Jesus Diz assim Para de falar essas coisas Você acha que Deus está no meio disso rapaz? Você tem que ganhar mais gente Para a sua igreja Jesus disse Vai de Satanás Eu noto pastor Que no mundo religioso Sem Deus O islamismo O budismo Demônios agem Mas na igreja Quem age é Satanás O senhor pode ver Quando a Anania de Safira Mente Para Pedro Quem é que enchia o coração dele Não foi Tom Bajeira Foi o próprio Satanás O senhor vê que o próprio Judas Depois de ter tomado a ceia Ele vai trair Jesus E a Bíblia diz que o diabo Entrou em Judas Então o diabo Ele não se preocupa com catedrais Ele não se preocupa com grandes nomes Mas se tem um grupo servindo a Deus Ele vai tentar entrar Ele O príncipe das trevas O senhor pode ver que Jesus Quando estava no deserto Não foram demônios Que foram tentar Jesus Foi o próprio Satanás Então entenda bem pastor O que nós temos aqui É um problema sério De pessoas que estão querendo Jesus